Apertem os cintos, porque vamos viajar! Brasil, Argentina, Paraguai, na mesma viagem! E você é o nosso convidado de honra para conhecer esse lugar incrível! Olha o que vem por aí! Explorar a natureza e as belezas que existem pelo Brasil e pelo mundo! Domingo, 3 da tarde, essa é a última chamada para os solteiros de plantão garantirem um belo romance! Eliana! E aí